Reina, glória a Deus A palavra de Deus diz Que o homem chamado Moisés Ele era, pra mim, o homem que mais falou com Deus O que ele tinha que fazer, ele chegava pra Deus com a morte e perguntava se era pra fazer ou não E nesta noite, você abre o coração pra Deus e deixa falar o que Ele quer que você faça Em nome de Jesus Porque ele vive Posso crer no ar Porque ele vive Tempo não há Mas eu pensei E eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vive e está Porque ele vive Posso crer no ar Porque ele vive Tempo não há Tempo não há Mas eu pensei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Eu sei Que o Senhor Que o Senhor Deus enviou O Senhor Que o Senhor Fica Pai Para O Senhor Ele 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 Ale Tempo não há Ele 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 Divino como o pai está Porque me vi Para o meu lado Porque me vi Eu vou amar Mas eu vencer Eu sei que a minha vida Que nas as mãos No meu Jesus Que me restar Chegar a hora Em que a morte Entendarei Sem tensão Ter história Ter a glória Com o meu Deus Que me festar Porque me vi Eu quero ver no amanhã Eu quero viver Tempo eu não há Mas eu vencer Eu vencer Que a minha vida Está na mão do meu Jesus Que a minha vida Está na mão do meu Jesus Porque me vi Eu quero ver no amanhã Porque me vi Tempo eu não há Eu quero ver no amanhã Não há Mas eu vencer Eu quero ver no amanhã Porque de mim Que morro não há Mas eu serei Que a minha vida Estarão Que o meu desejo De me enfrentar Uma palavra ao Senhor Glória a Deus